O que você viu que aconteceu para ter essa subida de tantos clubes do Nordeste? Porque a gente fala com a galera e eles falam que uma grande dificuldade que afeta real, o desempenho deles é a logística dos clubes do Nordeste, que tem que sair de Ceará, Fortaleza, vem para o Rio Grande do Sul, aí é Rio de Janeiro, aí volta para lá, e isso é uma coisa que sempre atrapalhou. Mas conseguiram, né? Então, muito grandes hoje em dia. É. Assim, quando a gente olha para os clubes do Nordeste, a gente coloca assim, o Fortaleza, você pode falar do Bahia também, mas ao mesmo tempo, quando eu estava ali, o Santa, o Náutico e o Esporte, o Náutico ficava B, A, B, A, e faz um tempo já que o Náutico não chega na Série A. Então, assim, para o Náutico foi pior. Para o Esporte, o Esporte também fica nesse vai, volta, vai, volta. Eu acho que, eu tenho uma teoria, assim, que quando os clubes sobem, quanto mais tempo eles conseguem ficar na Série A, melhor eles conseguem se estruturar, desde que você tenha diretores sérios que utilizem aquele dinheiro para o bem daquele clube. Eu acho que ainda existe um amadorismo muito grande em alguns clubes. Eu acho que eles precisam de profissionais, profissionais e não torcedores. Eu acho que eles precisam se organizar financeiramente com profissionais financeiros. E eles não dá para você sair colocando dentro de um clube de futebol, o amigo do primo do primo do mundo, sabe, não sei o quê, e puxando. Ainda rola muito isso. Tem como. Porque é óbvio, né? Mas não é. E você vê, cada clube que começa a se profissionalizar com a sua diretoria, você começa a ver resultados dentro de campo. Porque você consegue ter um preparador físico melhor, aí você consegue ter uma pessoa que consegue ver e encontrar jogadores, os olheiros mesmo, né? Jogadores que se encaixem ali no seu time e que seja importante, que consigam entrar no teu, sei lá, no teu investimento que você vai fazer naquela temporada. Aí você consegue ter pessoas que conseguem pensar no marketing. Aí você consegue ter uma pessoa... Quando você consegue dividir isso e ter profissionais para fazer isso, você segue. O teu clube, ele vai chegar em algum momento a esse patamar de crescimento em campo também. O Fortaleza tem o Voivoda. Então, assim, o Voivoda, ele foi algo incrível que aconteceu na equipe também. Mas é um time que vem se estruturando em sua diretoria já há alguns anos. Então, assim, a gente pode colocar que o Voivoda conseguiu bons resultados com o Fortaleza. Sim, mas foi um Fortaleza que teve o Rogério Senna antes, que chegou lá e falou, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo ou outro. O Fortaleza, o Rogério Senna foi muito importante na história do Fortaleza também. Aí vem o Ceará, que estava fazendo um super campeonato, porque também começou essa estruturação. Quando você tem o seu rival fazendo, você tende a fazer também. Então, você começa a ver o Ceará fazendo aquela estruturação também. Você, poxa, que legal, a gente está vendo o Ceará fazer isso. E aí teve a saída do Dorival, e isso eu acho que mudou muito. Porque até a saída do Dorival, o Ceará estava fazendo o melhor Sudamericano, a primeira fase da Sudamericana da história, era 100% de aproveitamento, passava por cima de todo mundo. E o Dorival estava fazendo milagre ali. E aí o Dorival sai e o Ceará começa a cair, 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 e entra naquele momento que ninguém consegue mais se encontrar em campo, e acabou caindo, o que é uma pena. Mas eu acho que deixar o amadorismo de lado e ter do seu lado profissionais de verdade, eu acho que o presidente, aquele cara que é o que vai organizar, pode ser até o cara que é o torcedor, que ama o clube e tal, mas ele precisa deixar de colocar ali dentro o amigo do primo, o primo, sabe, o tio, o vizinho, não sei o quê, e profissionalizar as diretorias com responsabilidade financeira. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Se você está na Série D, você tem que gastar de acordo com o que você tem na Série D. E você tem que ter profissionais que consigam se encaixar no teu investimento daquele ano. Parece tão básico falar isso, né? Mas vai colocar em prática. Pois é. Eu falo que agora que o Grupo City comprou o Bahia, pode ser... Vai ser um negócio interessante lá, porque o Vitória voltou para a Série B, né? E aí o Grupo City comprou o Bahia, eu não acho que... Esse negócio de SAF, eu acho que vai... Principalmente... Cara, eu sempre falo do Santa Cruz, né? Que como absurdo, o clube que tem uma das maiores médias de público do Brasil... Já teve. Sempre, historicamente, até em anos de Série D, você estava botando 40 mil no estádio, coisa de maluco. E ninguém lá, cara. Alguém tem que catar o Santa Cruz, não é possível. Pois é, mas se você chega no Arruda, que é o estádio, assim... Você fala assim, esse time vai jogar algum dia. Porque não dá mais para entrar naquele estádio, assim. Eu não sei o que é que eles vão fazer ali. Botar abaixo, colocar acima de novo, eu não sei, entendeu? Nossa, está ruim desse jeito. Está ruim, o negócio está feio. Está muito, muito feio. E é uma coisa muito grande, é muito gigante, né? Então, assim, imagina reformar o Arruda. O Arruda é muito grande. É difícil. Eu não sei o que vai ser do futuro do Santa Cruz. E, olha, eu arrisco a dizer que a situação do Náutico é muito difícil. Está muito ruim também. Está muito difícil, muito complicada. Assim, subir da Série B para a Série B é muito difícil. Não é uma coisinha, vou ali, vou jogar a Série C e chego, não sei o quê. Não, assim, os clubes, eles, cada, da Série C, da Série B, da Série A, cada vez mais, eles conseguem colocar em campo equipes competitivas. Então, fica muito difícil para você chegar lá. E Série B e Série C ainda tem ali, né? Aquele quadrangulazinho ali final que você precisa passar, né? Fica aqueles grupos ali do lado. É, o Elano falou com a gente, né? Que ele fez a melhor campanha da história do Ferroviária lá na Série D e não conseguiu se classificar. Não consegue. Porque perdeu um jogo lá, no quadrangular, nos pênaltis, é. E aí vai. O Elano falou do Náutico? O Elano não falou. Não, né? Ele não tinha ido ainda. Ah, ele não tinha fechado ainda. É, faz um tempo já, né? Tá bom. Pois é. O Elano ficou, sei lá, dois jogos, três jogos lá. É, pois é. Eu vou fazer uma segunda fata. Ou talvez eu possa fazer, né?